O motorista perdeu o controle de um caminhão e invadiu o muro de uma casa no Jardim Petrópolis. Ninguém ficou ferido. As informações com a repórter Priscila Gama. Marcela, em dois dias este já é o segundo caso de veículos que perdem a direção e invadem casas aqui em Manaus. O acidente aqui no Jardim Petrópolis foi por volta de 10 da manhã. Segundo os moradores, o caminhão que prestava serviço de transportes de alimentos subia essa ladeira quando ele perdeu o controle do freio, desceu de ré e bateu no muro desta casa aqui na rua Tomás de Amaral. Com a força da batida, uma parte do telhado desabou e comprometeu a estrutura. O condutor do veículo é habilitado, entrou em acordo com a proprietária da casa e disse que vai pagar o prejuízo. O caso foi registrado no terceiro DIP. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. O mês de junho é marcado pelas festas juninas e no cardápio tem muitos produtos com milho e banana. Só que em época de cheia esses itens faltam na região e por isso vêm de outros estados. E o resultado é que sobra para o consumidor que paga mais caro. As comidas típicas das festas juninas começam a aparecer. Nesta padaria é opção no café da manhã. Eu gosto de broa, broa de milho, né? Que é sem o fubá, é a broa mesmo. Banana frita, muito boa, né? Bom mesmo. A banana é a fruta mais consumida do estado e tem várias receitas. Minha mãe faz um bolo de banana delicioso e eu gosto muito de comer. Mas fora isso, assim, seria milho cozido, eu gosto de comer também. Banana e milho são os itens indispensáveis em junho. Por isso, produtores, feirantes e comerciantes aumentam a produção e o estoque nessa época para garantir lucro. Só que a cheia tem prejudicado. A banana está em falta, está crescendo muito o preço dela, está ficando muito elevado para a gente poder comprar, entendeu? Com a cheia do Rio Negro, a produção desses dois itens importantes para a lista junina está prejudicada. Para não faltar nas feiras, eles estão vindo de fora e por isso devem ficar mais caros. Deve haver um pequeno aumento do preço, né? Por conta da própria questão da lei de mercado. No dia ou na semana em que essa oferta diminui nas feiras e no mercado, o preço sobe. A banana Pacovan é produzida principalmente em Manacapuru, Manicoré e Borba. Mas nessa época é preciso importar do Acre. Ela se torna mais cara, devido ao transporte, que vem de muito longe. A gente paga caminhão para vir até Porto Velho, aí de Porto Velho paga balsa, entendeu? Ela tem um reajuste mais porque quando vem da região ela tem um preço mais acessível, né? Mas quando vem de fora ela fica mais cara. Já o milho é produzido em Iranduba e no Careiro da Várzea, mas devido a enchente os vendedores trazem de boa vista. Quando enche e termina daqui a gente começa a puxar de boa vista. Notícia ruim para quem revende. Tem despesa, tem gasolina, tem tempo também, né? Não é muito legal. O Moacir tem uma barraquinha de café da manhã. A escassez de produtos regionais encarece o preço e o prejuízo pode ser grande. O pessoal procura muito, né? O banana, eles comem muito banana no pão. Aí se faltar, o café da manhã vai por água abaixo. Na feira, o preço da banana varia entre 10 e 30 reais o cacho. Depende do tamanho. E o milho, 80 reais o saco com 100 espigas. Pode ser um sinal de festa junina mais retraída para alguns consumidores. Resistir ao tempo, esse é o desafio diário de quem se dedica a profissões que estão cada vez mais difíceis de encontrar. A gente foi às ruas e mostra como esses profissionais se reinventaram para se manter no mercado. Sem encontrar um relogioeiro, esta professora muitas vezes descartava os relógios que podiam ser consertados. Por achar difícil não ter mesmo, né? Estar acabando, a gente acaba jogando mesmo, né? Ou então doando, alguma coisa que não usa mais. Isaías conhece bem essa realidade. Ele transforma relógios com mecanismos antigos em novos. Mas os clientes são poucos. Hoje a profissão, infelizmente, ela está diminuindo. Então as pessoas, por ter relógios pirata, tudo, então os que têm relógios de procedência, às vezes não procuram. No mundo do consumo rápido e da correria do dia a dia, quem trabalha com essas profissões precisa se reinventar. Seu Ademar, sapateiro há 50 anos, sabe bem disso. Hoje o conserto de sapatos e bolsas está mais rápido. Tem máquina para cortar a sola, tem máquina para fazer salto. Você já compra o salto pronto para encaixar. Esta costureira também precisou se adequar. Antes fazia produção de roupas. Agora a maior demanda são de pequenos reparos. Barra de calça, banha original, cós, vestido, barra de vestido, troca zip de calça. Mesmo com serviços mais em conta, ela ainda consegue faturar mais de R$ 1.500,00 por mês. Por isso, nem pensa em largar a máquina de costura. Eu tenho o sonho de ter mais máquina e ter um ambiente bem maior e arranjar mais gente para me ajudar. As profissões consideradas antigas resistem sim ao longo do tempo. E o amor pelo trabalho é a principal motivação para esses profissionais. Toda profissão, se você não fizer por amor, nem adianta você fazer. Paixão pela profissão mesmo. Porque acho que tudo que, quando a gente vê que está acabando, e é uma coisa tão bonita que todo mundo precisa, acho que é onde você tira mais vontade em permanecer e falar, não, isso não pode acabar assim. E uma última notícia, na tarde de hoje, uma pessoa ficou presa entre as ferragens depois do motorista perder o controle do veículo e capotar no quilômetro 4 da rodovia Manuel Urbano, a M070 sentido Manaus-Iranduba. O corpo de bombeiros auxiliou na retirada do motorista. A vítima, ainda não identificada, foi encaminhada pelo helicóptero da Polícia Militar ao hospital e pronto-socorro João Lúcio. Por causa disso, o trânsito ficou bastante congestionado na Alameda Cosme Ferreira. A gente fica por aqui, mas amanhã a gente se encontra às 18h20. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo e também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri